Fala galerinha, beleza? Oi galera! Então, as lulas são animais extremamente curiosos e chamam muito a nossa atenção por conta dos seus oito braços. E isso sem mencionar que estamos falando do maior invertebrado do mundo, podendo ultrapassar de 15 metros. Agora pense, com um animal tão grande assim, já dá pra imaginar o tamanho dos olhos de um bichinho desse aí, né? É isso, né pai? E se você ficou curioso para saber o tamanho do olho de uma lula, e claro, mais curiosidades sobre esse animal, fiquem aí até o final do vídeo. E se você está chegando agora aqui no canal, já aproveitem para se inscrever agora mesmo. Assim, vocês não perdem nenhuma curiosidade que a gente postar por aqui. Bem isso, né pai? Então bora lá pro fundo do mar pra conhecer mais curiosidades sobre a lula? Opa, bora lá! E se você não me conhece, eu sou o Davi Kaminsky. E eu sou o Heraldo Kaminsky. E vocês estão prestes a se aventurar nas profundezas dos oceanos, aqui... Na Terra do Contrário! Onde é que fica essa Terra do Contrário? Fica lá do lado que fica de cá, Fica lá do lado que fica de lá. Fica lá do lado que fica de cá, Fica lá do lado que fica de lá. E aí galerinha, beleza? Oi galera! As lulas. Esse animal é realmente muito curioso, mas o que eu tenho certeza é que muita gente desconhece algumas curiosidades sobre ela. É, exatamente. E por mais que ela chame nossa atenção por conta de seus oito braços, ainda existem muitos mistérios e falta de informação sobre esse animal. Tanto que a lula mais famosa que nós temos atualmente é o lula molusco. E olha que ele nem é uma lula. Então Davi, olha, dá pra notar por conta aí do formato arredondado aí do seu corpo, que se trata de um polvo e não de uma lula, né? É, e se a gente analisar bem, nem polvo ele é. Pois no desenho ele possui seis braços e um polvo na vida real possui oito braços. Mas vamos voltar com as lulas. É, exatamente. Pois a galerinha aí, eles querem saber de uma vez as curiosidades aí sobre as lulas, né? Bem, primeiramente, vale lembrar que as lulas são animais decápodes, com oito braços e dois tentáculos para se alimentar, o que somando dá dez. Por isso, decápodes. E além disso, as lulas, elas são extremamente rápidas. E só pra vocês terem uma ideia, dependendo aí da situação, elas conseguem nadar mais rápido do que um tubarão, que pode chegar aí a 56 quilômetros por hora. Meu Deus, né, pai? Mas, dependendo da situação, até eu consigo nadar mais rápido que um tubarão. É, bem isso, né? Porque na hora do desespero, a gente vira um flash, né? É. E aí, e vocês em casa aí? Será que vocês conseguiriam nadar mais rápido do que uma lula? Deixa aí nos comentários o que a gente quer saber. Porque olha, na hora que dá o medo ali, a gente arruma força ali na hora, né? Sim. Ah, e vocês sabiam que o cérebro de uma lula é muito estudado por neurologistas que estão em formação? Então, isso porque o cérebro da lula possui um axônio mais grosso do que nos humanos. E isso facilita muito aí no estudo. Que doido, né, pai? Mas a galera em casa quer saber o que é esse negócio aí de axônio? Então, um axônio é um prolongamento aí de uma célula nervosa. Eles são responsáveis por fazer a transmissão aí do neurônio para as outras células. Ah, e as lulas também são muito felizes. Tá, mas como sabemos disso? Então, a dopamina é uma substância responsável por deixar as pessoas felizes. E também é encontrada nas lulas. Ou seja, se um dia você encontrar uma lula por aí, sorria pra ela. Quem sabe ela esteja aí de bom humor e retribua o sorriso aí pra você. Ah, e essa acho que nem todo mundo sabe, hein? Exige uma espécie de lula que lança uma nuvem de luz para distrair seus oponentes. Olha só que legal, hein? E ó, já que você falou em nuvem de luz, tem uma lula aí no Havaí que ela passa o dia todo aí enterrada na areia e só sai à noite pra caçar. E quando ela faz isso, ela usa uma camuflagem de bactérias que brilham no escuro. É praticamente um vagalume marítimo, né, pai? É, é bem isso aí, né? Imagina ver uma lula dessa andando na água, olha ó, com escandinho assim. E como falamos lá no início do vídeo, a lula colossal é o maior invertebrado do mundo. E, logo, ela também possui o maior olho do mundo. Então, os olhos dela podem chegar até 40 centímetros de diâmetro. E só pra vocês terem uma ideia, essa bola aqui tem 22 centímetros de diâmetro. Caraca, hein? Olha, como diria Galvão Bueno, haja coração, hein? É, e haja coração mesmo, pois a lula tem três corações. Sério? Olha, nessa você me pegou, hein? E vocês sabiam que há muitos anos atrás, utilizavam a tinta de uma espécie de lula para dar uma aparência envelhecida nas fotos? E o nome dessa espécie era a Sepia officinalis. Então, quando você escolhe aquele filtro sépia, estará escolhendo uma espécie de lula para colocar em suas fotos. É, e eu acho que essa curiosidade mereceu o seu like, não é mesmo? É, com certeza. E, ó, e se vocês quiserem conhecer mais sobre o mundo dos animais, a gente indica o canal do nosso grande amigo Thomas. A gente vai deixar o link aqui pra vocês, beleza? Bem isso, né, pai? E, claro, se vocês quiserem aprender mais curiosidades e fatos científicos, a gente vai se ver sempre aonde? Aqui na Terra do Contrário! Até mais, galerinha! Até o próximo vídeo! Tchau, galera! Fala assim, a gente vai se ver aqui na Terra do Contrário! Aqui na Terra do Contrário! Tchau, tchau, galerinha! Fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti